As melhores defesas de cada goleiro na história do futebol. Começando com o Tibu Martínez e a defesa da final da Copa. Simplesmente uma das maiores defesas da história da Copa do Mundo. Que praticamente sacramentou o título para a Argentina e também para o Messi. Tem uma pessoa que o Messi tem que agradecer por ter ganhado a Copa do Mundo. Essa pessoa se chama Tibu Martínez. O próximo é o Vitor e a sua defesa monstruosa de pé esquerdo. Uma defesa no último minuto, em umas quartas de finais, da Libertadores. Considerado por muitos a maior defesa da história da Libertadores. Não sei o que o Vitor colocou nesse pé dele. Se tinha algum tipo de bruxaria, mas que esse pé esquerdo fez história, ele fez. O próximo é o Ikei Cacilhas, que com certeza a melhor defesa da sua carreira foi contra a Holanda. Defesasse em uma final de Copa do Mundo. Que deu praticamente o título para a Espanha. O Cacilhas já fez muitas defesas lendárias. Mas com certeza essa foi a melhor defesa da sua carreira, com certeza.